Esse vídeo vai garantidamente melhorar a qualidade da sua vida e eu sinceramente sugiro assistir antes de fazer qualquer outra coisa, porque mesmo do pouco que assistir, você vai carregar esse conhecimento no que fizer daqui para frente. Principalmente porque eu finalmente entendi a mecânica da ansiedade e agora me sinto extremamente seguro para repassar esse conhecimento para frente. E eu organizei isso em três etapas. Primeiro, explicando o que eu fiz para parar de sentir aquele ruim constante da vida. Depois, como me sentir melhor e feliz. E por último, entender as principais mecânicas da ansiedade para você conseguir desmanchar ela sempre que precisar. E como bônus, eu vou talvez te dar o maior puxão de orelha que você vai levar esse ano e vai valer muito a pena. Então, eu sinceramente sugiro você assistir esse vídeo não só por você, mas pelas pessoas que estão ao seu redor. Eu estou há meses e anos, na verdade, me observando, estudando e chegando agora em resultados concretos e replicáveis. E tudo isso eu vou compactar e explicar em detalhes dentro desse guia completo sobre como finalmente eu venci o peso da ansiedade, que não era nada leve. A ansiedade na minha vida era algo constante e interminável, era uma scheme na minha vida, era literalmente um tema constante que participava de tudo o que eu fazia. Para piorar, eu sempre evitei ir em médicos para resolver isso, porque eu tinha certeza que eu ia sair entupido de remédio, dado a gravidade do que eu sentia. Então, eu queria uma solução que eu conseguisse resolver por conta própria, sabe? Tipo, eu ser o remédio que eu consigo levar para qualquer lugar que eu precisar. Demorou para eu achar esse caminho, mas eu achei... E eu estou notando que quanto mais eu ando por ele, melhor tudo está ficando... De pouco em pouco, mas está ficando melhor, sabe? Mas antes de tudo que eu for ensinar nesse vídeo aqui, cuidado! Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não estou aqui para substituir profissionais da área da saúde. E se você desconfia ter sinais de depressão, por exemplo, depressão, a doença, né? Ansiedade grave ou qualquer outra doença, você precisa ser diagnosticado e tratado de forma adequada. Não faça isso por dentro do YouTube. Eu recomendo que você vá em um especialista, fazer uma avaliação geral em você primeiro. Às vezes, você pode descobrir alguma coisa que está te prejudicando e isso vai te tirar um peso enorme das costas em apenas uma consulta. Então, por favor, encara esse vídeo aqui como um amigo que está tendo uma conversa informal, abrindo o coração com coisas sensíveis e até então privadas para ser julgado por você. E nessa conversa, eu vou compartilhar as minhas experiências pessoais sobre como que eu me resolvi com o tema ansiedade e diversas outras frustrações da vida e são 100% experiências reais, tá? E para isso, eu vou separar cada conhecimento em uma peça de um quebra-cabeça, porque apesar de eu conseguir te entregar essas peças, eu não conheço nada da sua vida e só você consegue montar o quebra-cabeça dela aí do seu lado. Então, algumas peças vão se encaixar muito bem, algumas você vai falar... Nossa, nada a ver! E tudo bem, é para ser assim mesmo. Ela vai se encaixar no momento de vida de uma outra pessoa ou da sua própria vida, mas lá no futuro. Então, basta você seguir com o vídeo, até porque as últimas peças vão te deixar desconfortáveis e inicialmente eu diria até que você vai se sentir arrependido por não ter sido exposto a isso antes. Então, como combinado, antes de eu dar as peças com as explicações sobre a mecânica dos seus sentimentos e também antes das peças que vão deixar você um pouco mais feliz com a vida, eu primeiro preciso começar pelas peças que vão te tirar do fundo do poço, te tirar da lama e a primeira peça se chama O Combustível Vermelho. Eu não sei se o que eu vou te falar agora sobre uma das características dos seus sentimentos vai te deixar confuso, mas você não consegue, por exemplo, ficar bravo mais do que um segundo sem você ficar fabricando e colocando combustível em cima dessa sensação. As emoções desaparecem quase que na mesma velocidade que elas aparecem na sua consciência e em muitos casos é parecido como o escutar de um som de estalar de dedos. Ó, o som ele deixou de existir, mas você consegue escutar ele de novo, né, na sua cabeça se você quiser gastar energia com isso. Assim como a minha voz. Então, entender que a gente só fica originalmente bravo ou ansioso por não mais de um instante foi massa de aprender, difícil de genuinamente aceitar e controlar, mas é algo realmente sensacional e assustador perceber sobre a mecânica do nosso cérebro que é as coisas literalmente existirem somente no momento que elas existiram. Depois, é só o seu cérebro remoendo as informações. E agora vem um ensinamento muito, mas muito importante que eu gostaria que você começasse a notar em tudo daqui para frente. Tudo que tem a propriedade de nascer tem a propriedade de morrer. Isso é óbvio para as coisas vivas, mas não tão óbvio para os seus pensamentos, para as suas emoções, para os seus sentimentos. E o tempo que vai levar entre o nascimento e a morte de algo na sua consciência é o quanto você vai se apegar nela. Guarda essa palavra que a gente vai usar mais para frente, tá? Apegar. Então, lembra agora de uma última sensação em que algo te deixou muito pé da vida e essa sensação ruim ficou grudada em você por minutos, horas, dias, semanas. O Guga, o meu irmão, ele acabou de me contar uma história que ele passou ontem de noite, ele estava quase dormindo e daí um carro acelerou e saiu derrapando com tudo. E como que esse evento de poucos segundos fez ele ficar horas remoendo a cena dentro da cabeça dele? Super natural o que o Guga passou com o carro e o barulhão e de uma forma ou de outra, dentro da cabeça dele, da minha e da sua, a gente está injetando constantemente sangue, combustível vermelho para esses objetos mentais ficarem vivos, só que sem realmente perceber ou sem controle e isso está te ferindo aos poucos. Agora, se você escolher parar de injetar combustível nesses objetos, há uma grande chance de você ficar menos bravo, ficar menos ansioso ou pelo menos voltar ao controle. Mas eu entendo que só com o que eu falei até então fica difícil de colocar essa ideia em prática por mais que ela possa ter feito sentido para você e é por isso que é importante chegar na parte onde eu me aprofundo na mecânica dos sentimentos porque é lá que vai dar o estalo. Principalmente porque, por enquanto, você não percebe que você está pensando dessa forma, nem percebe que está pensando, que é realmente a parte perigosa. Deixa eu repetir... Na maior parte do seu dia, da sua semana, do seu ano, você não percebe que está pensando. O quão perigoso será que é isso para a sua saúde? E o ego é muito disso, é ficar pensando em algo sem saber ou sem perceber que você está pensando, ao ponto de não perceber mais onde está a sua atenção. e eu notei que eu vivo em alguns estágios de atenção e esse vai ser o salto para a próxima peça desse quebra-cabeça, os três estágios de atenção. O primeiro estágio é quando eu não percebo que eu estou envolvido num pensamento, numa emoção. Independente do que está acontecendo no mundo aqui fora, essa emoção sequestrou minha atenção e é como se eu estivesse assistindo TV dentro da minha própria cabeça. Isso acontece direto quando eu estou correndo e escutando um podcast. Eu fico claramente tentando prestar atenção no que as pessoas do podcast estão falando e de fininho, sem eu perceber mesmo. Um pensamento sequestra a minha atenção, mas ele envolve a minha atenção de um jeito que ela nem percebe o que está acontecendo, coloca ela num vagão de um trem e aí depois desse trem ter andado um bom tempo, a gente entra no segundo estágio, que é quando a minha atenção é jogada para fora desse vagão e ela e eu acordamos em outro lugar. Literalmente, parece que a minha atenção acordou em um outro terreno dentro do cérebro, se preocupando com outras coisas, se relembrando e remoendo outros assuntos, sentindo ansiedade ou qualquer outro sentimento, enquanto eu volto a notar que tem um áudio de um podcast buzinando na minha orelha e que eu não prestei atenção em absolutamente nada e que também eu estou correndo e... Meu Deus, eu já avancei um bocado do percurso. Aí, a primeira reação para esse segundo estágio de ter acordado desse sonho ou pesadelo é de vergonha. De vergonha de ter perdido esse tempo. Principalmente quando você ficou com a cabeça em outro lugar em um evento importante da sua vida ou da vida das pessoas próximas de você, tipo um encontro ou jantar. Não encara dessa forma. Toda vez que você acorda desse sonho acordado, é um motivo de vitória. O importante agora é entender como não ser sequestrado pelos próprios pensamentos, qual a relação disso com as emoções, como a ansiedade, né? Porque daí você consegue ir para o terceiro estágio. O terceiro estágio, que claramente é o mais especial de todos, é você perceber mais ou menos o pensamento ou a emoção vindo antes dela sequestrar a sua atenção ou te machucar de alguma forma. Mas enquanto isso, como o desafio para você agora é, daqui para frente, ficar realmente vigilante sobre quantos litros do seu sangue, do combustível vermelho, você está jogando em pensamentos que geram ansiedade ou sensações ruins, principalmente aqueles que você não percebeu que está pensando a respeito. Por exemplo, quantas vezes você já se pegou, né? Ou não pegou, que é pior ainda, dando um replay dentro da sua cabeça de uma conversa que você teve ontem e que não andou muito bem. Talvez você falou alguma coisa que você não queria ter falado ou alguém tratou de algo sem a devida atenção e isso impactou em você e no seu tempo. A situação já passou, ela não existe mais, mas você fica assistindo a esse filme, se identificando com ele e sendo até o diretor barra produtor, fazendo novos cortes, novas cenas, novas falas que ficariam melhores e seriam mais justas. Então, no momento que você reconheceu que se embolou num pensamento ruim, ao cortar o combustível que você gastaria ali horas e horas regando aquele treco para ele não morrer, faz sobrar combustível para outras coisas interessantes, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Fora que, se você não consegue escolher no que você quer prestar atenção, nos dias de hoje, você tem um problema gigantesco nas suas mãos, tá? Literalmente, o mundo está brutal, ele está brutal na guerra pela sua atenção. Isso me deixou pensando em como que a minha mente estava fragmentada, eu não conseguia parar uma hora para ler um livro sem eu sentir uma vontade insana de ver o meu e-mail ou checar algum feed ou reviver na minha cabeça uma situação que aconteceu horas ou até anos atrás e eu fico me perguntando quem ou o que foi o responsável por me fragmentar assim. Bom, deixa isso um pouco mais para frente, onde eu mostro para você que você se esqueceu como se descansa e como reaprender isso vai te deixar feliz, mas muito mais feliz. Por enquanto, como eu falei, essas peças iniciais, elas servem para te tirar da lama e a próxima peça do quebra-cabeça que ajuda nisso é o seu tamanho perante o universo. Talvez você esteja num estágio tão ruim de ansiedade, num estágio derrotado como eu já tive no passado que não dá nem vontade de aplicar nada do que eu falei até agora e eu entendo perfeitamente isso. Então, se você está assim ou quer se preparar para um dia conseguir se recuperar de uma situação como essa, deixa eu passar rapidamente por esse conhecimento. Como eu falei, essa é uma das técnicas que eu já usei no passado e eu usei apenas em casos mais extremos que é onde ela vai acabar tendo mais efeito na verdade. É uma técnica que tem cara de besta, mas me ajudou muito a parar de lutar contra a maré e voltar a ganhar momentum, ganhar velocidade na direção certa e vocês já vão entender o que eu estou falando. Então, quando eu estou no fundo do poço me afogando de ansiedade e não tem para onde escapar porque realmente deu tudo errado, eu penso qual é o meu tamanho, meu tamanho físico mesmo, minhas dimensões em relação ao tamanho da Terra. Aí depois do nosso sistema solar e depois da nossa galáxia, das entidades que existem dentro do nosso universo que são assim, colossalmente massivas. E aí por fim, o tamanho do universo que a gente conhece até então. Dado a toda essa imensidão, e daí se eu der errado, eu sou um granzinho de nata e o universo vai continuar para onde ele está indo, correto? Isso é uma verdade, até porque foram 13 bilhões de anos para chegar até aqui sem a minha ou a sua influência, onde para o calendário do universo a gente é uma faísca e depois vai continuar andando normalmente. Então, calma, não se leva tão a sério. Aproveita o fato de que você existir hoje e estar escutando a essa última palavra aqui é um milagre improvável se a gente colocar em comparação ao tamanho físico e a esses 13 bilhões de anos de existência do universo. E você só tem esse breve momento agora para se perceber melhor, para se valorizar e a gente vai fazer mais disso durante esse vídeo, inclusive. Então, se você foi amassado pelas circunstâncias da sua vida, principalmente se você não está concordando com nada que está acontecendo ao redor dela, na boa, que droga, não é justo e deveria ser diferente. Tudo que está acontecendo ao seu redor deveria mesmo ser diferente, mas só por um pouquinho de tempo. experimenta deixar as correntezas da vida levarem essa sua versão atual um pouco embora para você esbarrar ou para dar espaço para novos conhecimentos. E eu entendo que você possa ter aversão a isso, coisas novas elas dão medo, principalmente se você não dominar a próxima peça, o pior pesadelo. Essa é outra técnica com cara de besta, mas me ajudou muito para me deixar de ser teimoso com algumas coisas e também a me tirar da lama e me ajudou muito mesmo até porque eu sinto que as minhas costas até relaxaram depois de eu fazer o que ela propõe e não é nada loucura. A técnica consiste em você imaginar deixando de fazer algo extremamente importante, principalmente que te dá muita ansiedade, por exemplo, algo para o seu trabalho em que se você não fizer, vai dar problema real na sua vida. e aí imaginar deixando de fazer essa tarefa e projetar todos os eventos seguintes até você chegar no fundo do poço. Tipo, qual seria o seu pior pesadelo nessa situação? Então, no meu caso, sei lá, por exemplo, eu paro de postar vídeos aqui no YouTube, eu desisto disso aqui tudo, eu deleto o meu canal por completo e bom, minha receita zera. Eu continuo pagando as minhas contas com a reserva que eu tenho, aí a reserva acaba. Eu começo a me endividar com o cartão de crédito, o aluguel começa a não ser mais pago, passam dois meses e eu sou expulso aqui dessa casa, aí eu e a minha família a gente consegue ficar alguns dias na casa de uns amigos, o banco começa atrás de mim por conta da fatura do cartão, eu não tenho dinheiro para pagar nada, inclusive eu não estou nem pagando os impostos devidos, eu começo a, sei lá, ser procurado pela polícia de imigração, eu sou extraditado do Canadá e volto sem nada, no Brasil eu não consigo mais emprego porque meu nome está queimado internacionalmente e a Interpol me acha, me prende e eu perco tudo o que eu tenho, tudo. Enfim, dá para continuar imaginando muito mais coisas porque o poço consegue ser mais fundo do que isso, correto? E daí, quando eu fiz esse exercício, uma coisa maravilhosa aconteceu. Quanto mais eu descia no nível de desgraça, eu percebi que mais improvável esse cenário se tornava. A cada descida que eu dava, eu já estava pensando em várias formas de me ver fora desse problema, por exemplo, se eu deletasse o meu canal do YouTube, eu procuraria um emprego de programador aqui e só isso já mudaria toda aquela lista para baixo. Se eu não conseguisse, eu procuraria um emprego em qualquer outra função e levaria os meus conhecimentos de programação juntos, porque isso eu não perco e eu sei que eu ia virar o capeta dentro de uma empresa tentando otimizar e automatizar tudo. Ou se eu não conseguisse também, antes das minhas reservas acabarem, eu já anteciparia minha viagem para o Brasil para me restabelecer lá e tudo isso também já mudaria completamente a lista para baixo. Então, no momento que eu fiz o mapeamento do meu pior pesadelo num cenário em que eu não fizesse nada a respeito, eu notei que esse pior pesadelo era extremamente improvável de acontecer. Ter isso de forma esclarecida me deu muito mais coragem para dizer agora não para várias coisas, principalmente alguns fantasmas na minha cabeça. E ter coragem de fazer isso é fundamental, principalmente para você parar de num pulo só, saltar do primeiro item para o último item do seu pior pesadelo, porque eu tenho certeza que isso é um fantasma seu também. Toma muito cuidado, até porque isso está conectado com a próxima peça. Você não faz nada por mal. Primeiro, o que eu vou falar agora tem um limite e se você for diagnosticado com alguma doença como depressão, novamente, não recomendo navegar por essas águas, não aqui pelo YouTube. Eu não sou um profissional da saúde e como eu falei no começo, isso daqui é um papo entre duas pessoas íntimas. Eu estou abrindo aqui o meu coração para a gente conversar como amigos querendo compartilhar conhecimentos, experiências sem querer ser o dono da verdade. Eu antecipo isso porque eu tenho certeza que esse tópico pode deixar muita gente desconfortável, irritada e eu não tenho nenhum interesse nisso, eu não sei por que eu teria e eu estou compartilhando ele porque fez parte da minha busca do que eu precisei raciocinar para chegar onde eu cheguei na questão da ansiedade e como que o meu cérebro estava operando. Fechado? Mas, então, olha só que interessante. No grego, as palavras bem e mal não têm dentro delas um significado moral que vem junto quando a gente pensa na briga entre o bem e o mal. O bem significa somente benéfico e o mal significa não benéfico e dado isso, o que eu vou falar agora pode machucar porque me machucou muito, então, vamos com calma. Talvez, tudo de ruim que você está pensando ou tudo de ruim que você está sentindo e decidindo fazer por conta disso, você está escolhendo assim por acreditar ser benéfico para você. Sim, eu sei. Me dá uma chance para explicar. O mundo está cheio de pessoas do mal, cometendo crimes, fazendo maldade, correto? Porém, te soaria estranho se eu falasse que para essas pessoas, do ponto de vista delas, elas acham que estão fazendo o bem? Não é muito difícil de imaginar que essas pessoas estão captando o contexto ao seu redor, filtrando pelas lentes de como que elas enxergam o mundo misturando com o que elas já passaram na vida para concluir que X negócio seja o certo a ser feito, o mais justo. Então, um jeito de ver o mundo e revelador de uma forma contraintuitiva do porquê que é tão difícil consertar e desentortar essas coisas é notar que nunca ninguém faz nada por mal. Independente do que seja, as pessoas sempre, elas sempre estão fazendo algo que, na visão delas, é benéfico no final das contas. E não precisa ir muito longe e só pensar em crimes e em extremos das outras pessoas. Você vai encontrar vários casos pessoais seus, assim como os meus. Um caso super simples e clássico meu e que revela um pouco dessa dinâmica é quando eu estou muito estressado e cansado, eu compenso em comida. Mas não é comida alimento, é comida tipo Cheetos, um sacão de Doritos que, como vocês sabem, é isopor com tempero de radiação e que claramente é uma péssima escolha no quesito saúde, principalmente para esse momento específico que eu estou completamente estressado. Só que quando eu estou dentro dessa situação de estresse extremo, todos os meus sistemas, ou pelo menos antes de eu ser exposto aos conhecimentos desse vídeo aqui, os meus sistemas chegavam a um consenso que a melhor decisão se fazer, a escolha que vai me fazer melhorar, a escolha benéfica é eu comer um Doritão e aí eu como. E sabe como é que eu me sinto logo depois? Um lixo arrependido e só piorou e caramba, era óbvio que ia piorar e diabos que eu estava fazendo? E se você se reconheceu nisso, ótimo, tem muita coisa para a gente ver ainda e quando eu entrar na sessão em que eu explico algumas mecânicas do cérebro, eu vou começá-la com uma analogia que é reveladora. Mas voltando para a parte que dói, aquela de eu ter falado que há uma probabilidade de as coisas ruins que você está sentindo e pensando é porque você acha benéfico para você, isso é difícil de engolir porque o contexto ao seu redor, de fato, ele pode estar ruim, é injusto e você gostaria de fazer algo a respeito ou que de alguma forma fosse resolvido. Fechadíssimo, eu não tenho como questionar isso, nessa situação eu só tenho como questionar a mim, então eu vou falar de mim e olha só que interessante, incontáveis vezes em que eu me encontrava em situações ruins, em contextos em que eu não gostava e não concordava que principalmente limitavam as minhas habilidades e me impediam de mostrar para o mundo quanta diferença eu podia fazer, no fundo, no fundo, de uma forma muito sorrateira e analisando sobre essa nova ótica, eu estava julgando que isso era o que tinha de melhor para mim. Ah, fulano de tal de novo fez um negócio que me atrapalhou, atrasou o meu trabalho e isso é clássico do fulano, ele já fez isso 15 vezes, você acredita? É a cara dele, só pode ser meu karma mesmo, se não fosse ele e essa empresa aqui eu estaria em uma posição muito melhor. Não tenha dúvidas. Hum, não tenha dúvidas. Tem certeza disso, senhor Filipinho Deschamps, porque sobre essa nova ótica, se você está nesse contexto por muito tempo, fica cada vez mais claro que por enquanto esse contexto é o que você acreditou ser mais prático para você, para os seus medos, pela avaliação real da sua capacidade, das suas condições, do seu apetite a risco, da sua síndrome do impostor, da sua coragem. Então, senhor Felipe, uma parte de você, não toda, mas uma parte com certeza quer que as coisas fiquem como elas estão. E é óbvio que isso é verdade porque é esperado que essa parte minha que eu comentei meio que aprendeu a lidar com essas circunstâncias. Ela sabe exatamente o que esperar e o que vai acontecer no futuro. Ó, viu lá? Sabia, fulano de novo. Agora, 16 vezes que ele já me atrapalha e contando. Então, talvez, não é tão alienígena a ideia de uma parte bem escondida do seu cérebro, ele chegar à conclusão que pior do que um contexto ruim, porém previsível, é um contexto imprevisível que você não conhece, você não sabe o que vai acontecer. Como que você vai precisar se comportar diante de tudo de novo que pode acontecer, inclusive, correndo risco de perder tudo? Não é mesmo? Por isso que é comum ter situações em que uma pessoa não para de reclamar de algo e pode ser de qualquer coisa e você chega com a solução, ó, tá aqui, isso deve resolver e a pessoa instantaneamente reage não, 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 calma, sem movimentos precipitados, sem pensar. Mas, ué, sem pensar? Você não parava de pensar naquilo? Estava pensando verdadeiramente no quê? Então, não se assusta se você começar a perceber que uma boa parte das pessoas escolhem a tristeza sobre a incerteza e eu não estou falando de todas as pessoas, eu não estou falando da maioria, eu não estou falando de você, eu não estou falando de alguém que você conhece, eu só estou explicitando que existem sim pessoas que escolhem a tristeza sobre a incerteza. Reconhecer que essa é a outra parte da natureza das coisas ajuda você a reconhecer um pouco mais sobre a natureza de tudo que está em jogo, mas isso a gente vai se aprofundar um pouco mais na peça do quebra-cabeça em que eu falo sobre a função real das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É simplesmente brilhante. Mas antes e conectado um pouco nisso, a última coisa que eu gostaria de falar aqui dentro da sessão de conseguir tirar a gente da lama e também antes da gente entrar na sessão que vai deixar a gente um pouco mais feliz é sobre a peça real, mas não verdadeira. Sentimentos e pensamentos são reais, não há dúvida sobre isso e eles de fato estão acontecendo fisicamente dentro do nosso cérebro ao ponto de ser possível mensurar eles, mas tirando isso, nem sempre eles são verdadeiros. Um mapa é uma representação de um território, mas ele não é o território. Os nossos pensamentos também, eles não são a realidade e existe uma faixa extremamente larga que pode oscilar entre precisão ou imprecisão e por mais preciso que um pensamento seja, novamente, o mapa não é o território. Então, comece a ficar desconfiado dos seus pensamentos, fica vigilante e guarda essa palavra também, tá? Inclusive, já são duas palavras para você guardar, que é apego e vigilante. Enfim, quando surgir um pensamento ou sentimento, principalmente sentimento, pensa... Será? Esse mapa borrado que foi jogado na visão do meu cérebro, ele é o terreno? Não, mas ele é benéfico, por isso que eu estou pensando nele, correto? Richard Feynman, um físico que tinha uma didática simplesmente fora do comum, costumava falar... O primeiro princípio é que você não deve se enganar e você é a pessoa mais fácil de enganar, portanto, você deve ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo, ao ponto da gente usar agora justamente isso para entrar na seção que pode deixar você um pouco mais feliz, começando com a peça mais simples dessa parte do quebra-cabeça, mas também a com o impacto mais rápido e que se chama Isso vai ser divertido. Essa peça pode mudar completamente a perspectiva sobre as coisas que você precisa fazer, sobre as tarefas ainda em aberto e que muitas vezes gera uma ansiedade num nível que você nem consegue começar a trabalhar nela ou toda hora está evitando compromissos que você não está muito afim de participar, mas que são importantes. Eu aprendi essa técnica com um outro YouTuber chamado Ali Abdao e é tão simples quanto no momento que bater aquela ansiedade ou qualquer outra sensação porque você se lembrou de algo que precisa resolver ou fazer, ao invés de nutrir a situação com Putz, que saco, começa a nutrir exclusivamente com Isso vai ser divertido. Isso vai ser divertido. Põe isso na cabeça até mesmo de forma falsa, sério. É a coisa mais maluca no mundo o quanto que isso ajuda a digerir muito melhor qualquer tipo de tarefa, tanto que o Ali falou que ele mantém um post-it colado de forma fixa no monitor dizendo Isso vai ser divertido e toda hora que bate um desânimo para começar algo, ele olha para esse post-it e se convence isso vai ser divertido. E se você pegar o jeito nisso e de fato se lembrar dessa frase, um dos efeitos colaterais que vai acabar acontecendo é que você vai começar a encarar as tarefas de uma forma sincera ao invés de uma forma séria, de uma forma travada. E isso faz toda a diferença porque você começa a se machucar quando você para de se divertir com uma tarefa e começa a lidar ela de uma forma assim, extremamente séria. É um saco da mesma forma que é um saco você jogar um jogo com alguém que está levando ele muito a sério. Então, usar ou não essa técnica para a exata mesma tarefa é a mesma coisa que você mudar a música de fundo imaginária da sua vida como se fosse a cena de um filme mesmo. Se for a cena de, por exemplo, ter que se encontrar com uma pessoa que você não gosta, tem uma treta envolvida ali, né? Uma coisa não resolvida. São duas cenas completamente diferentes se você imaginar ela com uma música de ação estressante ou imaginar isso vai ser divertido e uma música mais apropriada para esse novo formato. E vamos combinar uma coisa, tá? Não tem como você esperar resolver todos os seus problemas para daí conseguir ser feliz ou se divertir com o que faz. Problemas na vida a todo momento não pode ser considerado uma anomalia. Você não pode pensar que putz, tem algo de errado porque todo dia eu estou envolvido numa treta. Talvez a escala e o impacto a intensidade de um dos problemas pode ser sim uma anomalia mas não a quantidade. Então, pelo menos para esses que são problemas em quantidade pinta por cima a camada do vai ser divertido e nota o que acontece. Mas às vezes você mesmo se convencendo vai ser divertido mesmo assim sobe uma ansiedade fora do controle que muitas vezes você nem sabe de onde ela está vindo. Você até se pergunta caramba por que eu estou ansioso eu não consigo nem lembrar de nada que possa ser o causador disso. Ótimo, então para solucionar isso eu apresento a próxima peça do quebra-cabeça. Perca a guerra contra o bullying. Sabe bullying? Quem faz o bullying é o bully e eu não sei como traduzir isso mas é a pessoa que se diverte e se enche de energia com o sofrimento dos outros. Então, a regra é clara se você sofreu ou na verdade quanto mais você sofrer e se irritar mais feliz e energizado essa pessoa vai ficar. Com isso uma das técnicas para você desarmar ou desmotivar o bully de continuar te enchendo o saco é quando ele chega e te ofender de alguma forma você falar com total segurança boa é isso aí mesmo concordo assim no mínimo o bully vai se confundir todo. Então, uma técnica muito boa quando você está feliz mas do nada vem um pico de ansiedade bem ruim é você pensar se eu precisar viver o resto da minha vida sentindo isso ok eu estou ok em sentir isso para o resto da minha vida e de uma forma interessante parece que a ansiedade vence essa batalha que ela está tentando vencer ou se confunde como o bully se confundiu e em seguida para de continuar te enchendo o saco o bom é que quanto mais você exercitar esse pensamento mais fácil vai ficando e você sai mais rápido do estado de negação irritação ou aversão contra a ansiedade para um estado de aceitação que é o que resolve o problema aparentemente esses dias eu estava caminhando com a Renata e com o Oliver e do nada eu tive um pico de ansiedade num nível que eu me recordo exatamente onde eu estava eu estava atravessando uma faixa de pedestre num cruzamento que tem aqui mais para o começo da rua é uma faixa mais longa e aí eu já tinha pego um pouco a manha dessa técnica e na hora que começou esse pico de ansiedade eu não consegui identificar a origem dela eu pensei então se eu precisar passar o resto da minha vida sentindo isso ok e turma antes de eu terminar de atravessar a faixa eu já tinha voltado 100% ao normal e falando em andar deixa eu já encaixar a próxima peça do quebra-cabeça chamada você se esqueceu como se descansa foi um choque para mim entender que tem coisas que você só percebe quando desacelera e não tem jeito de ser o contrário se você tiver um carro andando a 150 km por hora apesar de que esse carro pode estar chegando mais rápido no objetivo final o trade-off dessa situação é que você não vai conseguir mais ver de verdade as coisas que estão passando perto na sua frente de tão borrado que tudo vai ficar num ponto que é cruel até para as pessoas que são próximas de você e talvez um choque maior que eu tive foi perceber que dormir não necessariamente é descansar porque dormir apesar de que parece ser um estado completamente separado de corpo e mente na verdade está integralmente conectado com o que aconteceu no seu dia com o tempo que você gasta acordado então numa fase em que eu estava realmente incomodado com a qualidade do meu sono e com o quão nebuloso estava a minha capacidade de raciocínio eu resolvi fazer um teste que até pouco tempo atrás poderia parecer ser algo completamente fora do comum eu diria até que vai ser qualificado por algumas pessoas como uma estupidez algo desnecessário mas que me revelou algo crucial sobre o que estava causando essa nebulosidade na minha cabeça e que está fazendo você trabalhar trabalhar de verdade sem perceber mesmo quando você está descansando olha só que interessante o teste é simples foi pegar um dia na semana para me banir de usar o celular notebook e tudo que seja eletrônico no sentido de que tenha poder computacional porque eu não deixei de usar o microondas por exemplo mas eu me desconectei de tudo de verdade sugiro você fazer esse teste escolhe um dia em que você não esteja precisando receber uma ligação não precise de verdade usar o computador para algo importante e simplesmente desliga tudo quando eu fiz o meu teste eu quase tive um treco eu literalmente tinha reflexos de uma pessoa viciada do tipo sem motivo algum botar a mão no bolso só para sentir o celular saber que ele estava ali ou inventar algum motivo para ver estatísticas do youtube ou ver algum comentário de algum membro aqui do canal o meu dia passou truncado por esses momentos só que duas coisas interessantes e importantes aconteceram uma que está relacionada diretamente a esse dia especial vamos colocar assim e outra coisa relacionada a todos os outros dias dali para frente então no dia especial sabe aquela coisa chata que você precisava fazer mas estava se enrolando tipo sei lá varrer o chão ou lavar a louça você vai fazer de tudo para poder lavar aquela louça ou varrer o chão inclusive se você ir mais além e decidir fazer nada de nada em pouquíssimos minutos você vai suplicar para estar fazendo qualquer coisa coisas que você teria uma aversão infinita no seu modo normal de ontem eu esbarrei recentemente com uma frase escrita pelo filósofo Blaise Pascal que diz o seguinte olha olha só que interessante todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de se sentar em silêncio em uma sala sozinho a primeira leitura eu achei super exagerado mas hoje depois de todo o loop que eu dei em tudo que eu estudei e observei em mim em outras pessoas olha no mínimo é uma frase interessante um exemplo um pouco cruel mas que ilustra um pouco disso é que prisioneiros preferem dividir a cela com outros prisioneiros com criminosos que cometeram os piores crimes que você possa imaginar eles preferem ficar com essas pessoas do que ficarem trancados sozinhos em uma solitária numa sala sozinha e só com seus próprios pensamentos o Blaise Pascal falava que para evitar o tédio a gente escolhe distrações sem objetivo algum e o tempo todo só para conseguir fugir de olhar de verdade como que as coisas estão aqui dentro e com isso se confortar de uma forma falsa e esses conhecimentos do Pascal parecem recentes mas ele escreveu tudo isso por volta do ano 1600 para comparação a eletricidade foi descoberta em 1879 então olha outra coisa interessante que ele escreveu num livro naquela época é por isso que nós gostamos tanto de ruídos e atividades é por isso que a prisão é um castigo tão horrível é por isso que o prazer de estar sozinho é incompreensível isso na verdade é a maior alegria da realeza porque as pessoas estão constantemente tentando divertir os reis e fornecer-lhes todo tipo de distração o rei está cercado por pessoas cujo o único objetivo é entretê-lo e impedi-lo de pensar sobre si mesmo por mais rei que ele seja ele ficará triste se pensar a respeito eu não sei se isso vai ser uma surpresa para você mas dessa história você é o rei ou a rainha e isso daqui é o bobo da corte com uma diferença grande grande mesmo e que eu gostaria que você pensasse muito a respeito diferente do rei da história você está levando o seu bobo da corte até junto no banheiro para não sentir tédio e acabar tendo que pensar sobre si mesmo ou pior no trânsito quantos acidentes já aconteceram porque quem estava no volante estava sendo distraído por esse bobo da corte de uma forma ou de outra e isso está se espalhando por todos os lugares bom essa foi a primeira coisa que eu consegui perceber depois de começar a reservar esses dias especiais e eu falei que eu percebi duas coisas a segunda está conectada também com tédio mas é principalmente sobre curadoria de conteúdo e isso também foi um susto primeiro percebe que você pode estar pagando um preço muito caro por não saber mais o que tem lá do outro lado do lado do tédio o tédio é como se fosse um oásis ao contrário dado que um oásis convencional é uma situação onde só existe areia e deserto ao seu redor e aí você vê lá longe uma lagoa com árvores mas chegando lá é uma ilusão já o oásis ao contrário algo muito comum hoje para evitar o tédio é que tudo ao seu redor está verde está piscando e lá longe você vê um pequeno deserto e você pensa não vou lá nem a pau mas na verdade esse deserto também é uma ilusão então a segunda coisa que eu percebi indo ver com meus próprios olhos esse deserto é que todo mundo meio que se esqueceu como se descansa e nos horários de descanso você na verdade está trabalhando trabalhando com curadoria de conteúdo quando você está navegando por um feed do Instagram por exemplo naquela parte da busca que aparece um monte de quadradinho com um monte de coisa se de tudo o que apareceu você escolheu uma imagem você trabalhou como curador de conteúdo para o Instagram de um monte de coisa meio nada a ver que um monte de usuário criou ao longo do tempo e que o app jogou na sua mesa você trabalhou para ele analisando isso aqui não isso aqui não opa isso daqui tem valor aí desse conteúdo que sobrou que tem valor ele joga tudo isso de volta para daí todo mundo trabalhar de novo clicando dando coraçãozinho para selecionar os melhores dos melhores subindo a pirâmide do que engaja e isso fica acontecendo dia e noite de segunda a segunda e você ali funcionário do mês ajudando com o seu tempo trabalhando para separar o que é conteúdo ruim de conteúdo bom até esse vídeo aqui o fato de você ter assistido esse vídeo até nessa minutagem ou ter deixado o seu like e se fez muito obrigado vai fazer o YouTube subir ele na pirâmide de conteúdos com valor e começar a mostrar para outras pessoas que possam se interessar por isso e é óbvio que eu gostaria que você ajudasse com o like para subir esse vídeo na pirâmide porque eu acredito que esse conteúdo é um meta-conteúdo e vai ajudar as pessoas por dentro de onde elas possam estar se machucando mas de qualquer forma trabalhar cansa como qualquer outro trabalho normal o problema começa quando para descansar do seu trabalho normal você trabalha com curadoria de conteúdo que é um trabalho real ele existe de verdade e tem salários de 2, 3 mil reais pelo que eu pesquisei e essa curadoria não para no momento que você desligou o celular ou fechou o app por exemplo e é por isso que a gente tem a próxima peça do quebra-cabeça não vou falar de meditação eu sei que esses assuntos são chatos para caramba então eu vou prometer que dentro desse vídeo eu não vou falar a palavra até a palavra eu estou proibido de falar combinado? então como isso daqui é um canal sobre tecnologia e programação eu vou me dar o direito de abordar essa situação sob um outro ângulo quem é programador já vai estar acostumado mas quem não é não tem problema porque você vai entender tudo perfeitamente também olha só quando você quer programar um software ou já está com ele rodando é comum ele apresentar bugs e quando isso acontece você faz a coisa mais clássica que existe na área que é debugar tem um sistema uma caixa preta que está se comportando de uma forma que você não quer que se comporte então você vai lá abre essa caixa analisa e tenta identificar qual peça que está com problema e os problemas podem ser de diversas naturezas por exemplo uma peça lá está de um jeito que de fato está com problema mas interessante notar que em alguns casos nenhuma peça em si é que está com problema mas é o ambiente que está com problema então por exemplo está faltando memória RAM ou o processamento está sendo consumido todo por outros processos e várias outras condições nesse caso não adianta mexer na peça em questão porque ela está funcionando corretamente e você tem que começar a prestar atenção no que está acontecendo no ambiente inteiro e é isso que eu quero propor para você nesse tópico então dado a isso na minha opinião debugar o cérebro é um termo que pode surgir quando a gente navega por essas águas mas eu sinceramente acho um termo meio cafona mas pelo menos mantém o princípio ou o interesse em se investigar e não acho isso bobo não tá? muito mas muito pelo contrário eu digo isso porque imagina um software que consegue se autoanalisar e consertar é brilhante e hiper sofisticado então não pensa que para o seu cérebro fazer isso vai ser uma tarefa fácil porque não vai ser então eu vou dar aqui uma das tarefas que vai ajudar você a se manter um pouco mais feliz e vai parecer que não tem correlação mas tem correlação total alguns meses atrás eu separei um tempo para divulgar meu cérebro droga agora a gente vai ter que usar essa expressão mas enfim enquanto eu estava ali abrindo a caixa para ver o que tinha dentro como estava funcionando no fundo da minha mente estava tocando a música do Indiana Jones sabe aquela e estava tocando sem parar e eu não sabia por que eu não tinha assistido nenhum filme recentemente eu não tinha visto nenhum vídeo no YouTube nenhum meme nada aí eu foquei a minha atenção para debugar a origem desse pensamento rastrear o call stack os passos para trás até chegar na fonte e eu tomei um susto alguns minutos antes de eu sentar para me debugar eu tinha aberto aquela página do Instagram de buscas por coisas novas funcionário do mês e eu não tinha clicado em nada mas a minha memória recuperou que em um dos quadradinhos ali apareceu algo sim sobre o Indiana Jones a minha memória não gravou os detalhes do que era realmente mas identificou que era do tema do filme e isso me deixou perguntando o que é interagir na verdade se é só quando você toca em algo ou quando algo te toca e isso me revelou uma mecânica importante do cérebro ele é um acumulador de bugigangas navegar pelo mundo ou pelas redes sociais não sai de graça como a gente já viu na sessão sobre a curadoria mas também deixa um resíduo que ocupa espaço mesmo depois de você ter desconectado eu já vou passar uma ferramenta para limpar um pouco esse espaço mas antes eu gostaria de destacar um conhecimento de um economista chamado Herbert Simon ele fez várias contribuições no campo da inteligência artificial também na psicologia da cognição humana ele ganhou um Nobel de Economia e também ganhou o Turing Award que é tipo um Nobel da Ciência da Computação e ele era considerado um polímata que é uma pessoa que tem um extenso conhecimento em assuntos diversos e o que ele falou sobre informação e atenção é sensacional olha só o que a informação consome é bastante óbvio ela consome a atenção dos seus destinatários portanto uma riqueza de informações cria uma pobreza de atenção e uma necessidade de alocar essa atenção de forma eficiente entre a superabundância de fontes de informação que podem consumi-la uma riqueza de informações cria uma pobreza de atenção simplesmente sensacional mas o mundo hoje é inundado de informações ao ponto de ser difícil de evitar correto? é aí que vem a técnica do noting que a tradução pode ser notando ou observando se você se der a oportunidade para sentar e debugar o seu cérebro eu te garanto que em menos de um minuto você vai ser sequestrado por pensamentos principalmente se você fizer um compromisso com o seu cérebro de se esforçar a não pensar em nada é batata que a sua atenção vai ser sequestrada em poucos segundos sem você perceber e quando isso acontecer e você notar que aconteceu simplesmente para nota e observa de uma forma muito leve hum pensamento aí depois que outro pensamento inevitável surgir faz a mesma coisa não reage agressivamente contra o pensamento porque isso é somente mais um outro pensamento que você não percebe que está pensando então de uma forma leve só nota ah outro pensamento e aí você pode estar julgando que esse exercício é muito fácil e simples e básico demais para ter algum efeito mas não é extremamente difícil e extremamente poderoso essa foi uma das melhores formas que eu encontrei para conseguir matar processos fantasmas que estavam ocupando parte da minha atenção ao longo do dia e que me causavam inquietação de noite e eles são fantasmas mesmo porque eles não aparecem em condições normais mas estão lá ocupando um pouquinho de processamento um pouquinho de memória ocupando uma porta e assim vai uma outra forma de ver esse problema é uma casa cheia de tomadas e você não está conseguindo mais encontrar espaço dentro da sua cabeça para ler um livro ligar o livro e dar tomada porque todas elas estão culpadas agora talvez o maior impacto de você ter as tomadas ou portas disponíveis na sua cabeça não é nem por você e sim por outras pessoas próximas de você quantas vezes você estava na frente de alguém ou até numa situação com alguém que você já conhece de uma forma mais íntima mas não existiam tomadas para a pessoa ou para a situação se conectar com você você não estava trabalhando você não estava com o celular nada mas ao mesmo tempo não haviam recursos disponíveis dentro da sua cabeça para integralmente se conectar com a situação e putz como faz diferença para você e para outra pessoa quando você consegue genuinamente se conectar com a situação então eu retomo aqui a ideia de você tirar um dia especial para desplogar todas as tomadas para você ver o que vai acontecer e eu já adianto quanto mais você fizer mais atento e feliz você vai ficar com tudo que estiver fazendo o que me faz pensar em que momento que a gente foi educado e por quem que a gente precisa estar com 100% dos nossos recursos ocupados 100% do tempo porque novamente a gente pode estar pagando um preço muito alto por não saber o que existe do outro lado do lado do tédio e poderiam existir várias descobertas diferentes ao longo dos diferentes estágios da nossa vida eu não estou falando para ficar no modo tédio 100% do tempo até porque você tem ambição na vida correto? ótimo porque isso se conecta com a ansiedade e com a próxima peça do quebra-cabeça que é a última antes da gente pular para a próxima sessão e se chama o balanço da ambição esse conhecimento vai ser rápido mas eu aprendi ele na pele recentemente depois do nascimento do Oliver onde naturalmente eu parei de fazer um monte de coisas do trabalho a minha vida estava bem mais relaxada nesse sentido mas ao mesmo tempo eu tive um salto de ansiedade maluco foi ótimo porque eu consegui perceber mais uma mecânica bem simples da ansiedade e que funciona da seguinte forma você vai ter uma fonte de ansiedade inesgotável se a quantidade de problemas que você precisa resolver ou consegue imaginar for maior que a sua ambição então voltando ao meu caso quando o Oliver nasceu eu reduzi a minha ambição eu decidi por esse momento ser menos porém avaliando agora de uma forma bem honesta apesar de eu ter reduzido a minha ambição eu não reduzi a minha capacidade de imaginar problemas para resolver por isso dá importância de ter um balanço nesse sentido porque quando eu retomei a minha ambição sem mesmo ter voltado a trabalhar mais eu fiquei muito mais sob controle então resumindo de uma forma bem grosseira nesse ponto eu vejo só duas soluções ou reduza os seus compromissos de fato e a sua imaginação por problemas ou aumente a sua ambição mantenha isso de forma balanceada porque se não isso vai ser mais uma fonte de ansiedade garantida e agora que a gente terminou a sessão de sair da lama e também a sessão de se sentir um pouco mais feliz a gente entra na sessão mais importante de todas a que vai explicar a mecânica por trás dos sentimentos incluindo o que eu percebi sobre a origem real da ansiedade então a gente já passou por muito conteúdo importante vai passar por conteúdos mais importante ainda e se você está com medo de se perder todo no meio de tudo isso e ainda quiser apoiar o canal tem um jeito muito simples de você fazer isso eu criei um pdf que contém o resumo dos principais pontos desse vídeo aqui para ficar mais fácil releie lembrar o que precisa ser relembrado contém o roteiro integral desse vídeo para você ficar com esse conteúdo para sempre ou caso queira enviar para uma outra pessoa com um presente e também tem um tópico extra que pode ajudar a dar aquele peteleco inicial no dominó de tudo que eu falei e vou falar daqui para frente então eu estou disponibilizando esse pdf para os membros do canal e se você acredita que as informações que eu já passei e que eu vou passar valem 5 reais dentro de um mês inteiro e esse valor não fizer falta no seu orçamento por favor eu peço que se torne um membro da turma e acesse o link exclusivo desse pdf que está na descrição você pode fazer isso agora se quiser porque o progresso desse vídeo aqui não vai ser perdido fechado? então a gente entrou oficialmente na última sessão e ela conta com três peças do quebra cabeça e mais um puxão de orelha bônus e é importante começar destacando que você não deveria acreditar em nada do que eu falei até então e nada do que eu falar daqui para o que vou falar quem sabe uma das coisas que você consiga ver é como a sua mente possa estar se comportando como um punho fechado tenso tensionado e todos esses conhecimentos aos poucos vão soltando ela quanto mais eu vi a minha mente num estado de punho fechado mais eu comecei a notar isso em outras pessoas em como elas muitas vezes estão interagindo com situações corriqueiras só que com a mente num formato de punho super contraído sabe e você humano sabe a diferença de interagir estando com as mãos livres e com os movimentos refinados ou com a mão travada e fechada porque meio que só dá para dar porrada com isso aqui pode revisar aí na sua memória todas as vezes que você tomou uma porrada de uma pessoa e não entendeu da onde veio ainda mais quando você não tinha feito nada de errado só que a primeira peça dessa sessão se chama emoção como função esse conhecimento eu adquiri de um livro chamado a coragem de não agradar e eu não sei se eu deveria publicamente recomendar a leitura dele ou não então por enquanto eu vou apenas extrair alguns conhecimentos e conversar aqui com vocês de coração aberto e eu estou tomando esse cuidado porque eu sei que esses conhecimentos também podem machucar algumas pessoas inclusive eu entendo perfeitamente que não vão servir para todo mundo justo mas me ajudou e me ajudou muito então eu vou repassar agora aqui as principais explicações que mudaram completamente a direção de onde estava indo a minha compreensão sobre como que eu funcionava de tudo que eu falei nesse vídeo até agora talvez não vai ter algo mais importante do que eu vou falar agora as emoções não são algo que simplesmente acontece na verdade você confecciona elas manualmente para conseguir atingir um objetivo que você acredita ser benéfico para você parece até que a gente já viu isso em alguns tópicos anteriores do vídeo e sim mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais então começa a notar que pode não existir esse papo de ah eu sou muito pavio curto daí infelizmente eu estouro toda hora ou putz eu não consigo fazer apresentações em público porque eu morro de vergonha ou nossa a minha ansiedade e a minha timidez me inibem de fazer tantas coisas tudo isso que você sente tem um mecanismo em você que acredita isso ser benéfico para o que você realmente quer e eu vou contar agora um caso bem rápido desse livro que eu comentei e que ilustra exatamente isso esse caso é sobre raiva mas se você entender o princípio dele vai perceber que dá para aplicar para qualquer outro sentimento inclusive ansiedade então tinha um jovem numa cafeteria e ele tinha acabado de comprar uma jaqueta novinha e era o pedaço de roupa que ele estava mais gostando de usar na vida inclusive e no momento ali do dia um garçom passou do lado e derrubou café em cima da jaqueta do cara na hora ele explodiu de raiva e começou a berrar com o garçom o mais alto que conseguia xingando ele de tudo quanto é jeito assim uma cena realmente feia e agora eu te pergunto qual do garçom ter derramado o café na jaqueta preferida dele que fez com que ele ficasse com raiva que fez com que ele berrasse correto? errado faz o exercício de começar a entender a situação quase que ao contrário dado ao que aconteceu do café ter sido derramado primeiro o jovem queria era na verdade berrar o mais alto que ele conseguisse com o garçom porque isso era o que ele realmente queria e para conseguir chegar nesse estágio em seguida o corpo dele produziu o estado de raiva que sei lá o cérebro libera adrenalina misturado com cortisol aumentar a pressão do sangue o que seja novamente o rapaz queria era berrar e para atender a esse desejo o corpo foi lá e produziu a raiva então quando uma pessoa estoura muito rápido fica brava toda hora não é porque ela tem o pavio curto é porque claramente ela está usando a raiva simplesmente como meio para conseguir atingir um nível de comunicação que ela acha efetivo ela não aprendeu ou não sabe navegar pelo mundo de outra forma usando outras ferramentas até porque possivelmente tem funcionado até agora e tudo que ela conquistou foi navegando dessa forma então o convite que eu faço para você é começar a perceber como que a emoção é usada como uma ferramenta um meio que tem uma função perfeita para você conseguir atingir um objetivo que foi estabelecido anteriormente nem que seja microsegundos antes que novamente no caso do moço da jaqueta era de berrar e exercer um poder de domínio sobre o garçom era isso que ele queria de verdade e isso veio antes da emoção porque se ele quisesse como objetivo outra coisa por exemplo se ele quisesse que o garçom não se sentisse mal comentado no livro e que dá um passo ainda mais para dentro na compreensão disso é de uma moça que foi se avaliar barra informar com um filósofo porque ela estava com um problema sério na vida pessoal dela e esse problema sério era o medo de ficar vermelha quando ela ficava envergonhada e isso acontecia toda vez que ela estava fora de casa ou conversando com pessoas e ela fazia de tudo para se esconder dessas situações e ninguém vê isso daí o filósofo perguntou bom se você pudesse curar isso o que você faria com a sua vida daí ela falou que tinha um homem na qual ela secretamente tinha sentimentos por ele mas que não estava pronta para falar isso para ele mas que se ela conseguisse curar esse problema de ficar vermelha ela com certeza ia falar com ele você entendeu o que aconteceu nessa situação é bem interessante porque é natural a gente pensar que sim no momento que a gente conseguir consertar o problema de ficar vermelho ou envergonhado é que a gente vai conseguir interagir com as pessoas e fazer outras coisas que a gente não consegue por conta da timidez por exemplo principalmente no caso da moça dado que o objetivo dela era na verdade ela precisa desse sentimento de vergonha e precisar é a palavra mais certa para esse caso e aí você pode estar se perguntando como assim ela precisa ficar vermelha isso está sendo péssimo para o objetivo dela né e não nessa situação não existe um único objetivo tem um outro escondido que é muito mais importante do que conseguir conversar com a pessoa e revelar seus sentimentos que é os outros objetivos e para atender com sucesso esse principal objetivo o cérebro vai produzir o que ele precisa produzir de emoção para que isso seja atendido para que ela evite ser rejeitada com sucesso até porque é muito mais seguro continuar sonhando que um dia voltar com aquela pessoa e vai ser legal pra caramba do que se deparar com a amarga realidade de se declarar mais importante é enquanto essa pessoa não resolveu o problema real de rejeição desse bloqueio de ficar vermelha é importante porque se não tivesse esse bloqueio e isso fizesse ela toda hora ser rejeitada de uma forma desenfreada e sem ter aprendido a lidar com os impactos de uma rejeição a cada tentativa com fracasso essa pessoa vai ficar mais machucada até chegar a ponto de sucumbir então olha que poderosa é a função das emoções sobre esse ângulo o que liberta você a partir de agora a pensar toda vez que você estiver sentindo algo né ansiedade por exemplo perguntar ok qual é a função real dessa ansiedade que eu estou sentindo qual que é o meu real objetivo que está sobrepondo todos os outros objetivos e que está fazendo meu corpo se comportar desse jeito através de emoções para atingir esse objetivo no momento que você faz isso parece que vira a mesma coisa do que aquela brincadeira de projetar a sombra da mão na parede usando uma lanterna sabe na parede o negócio parece que é assustador o que está projetado lá mas se você fizer o exercício de olhar para a mão perto da lanterna e conseguir ver a origem real né o seu medo real meio que o negócio se desmancha e quanto mais eu treino pensar ok estou sentindo isso qual é a função dessa emoção e o que eu honestamente estou tentando evitar melhor a minha vida está ficando e é avassalador o resultado de descobrir o meu objetivo real trocar ele e com isso disparar outras funcionalidades outras emoções mais integradas e construtivas esses dias com uma pessoa muito importante e que eu admiro muito e é óbvio que bateu em mim ansiedade e medo né normal só que no passado para tentar consertar o problema eu mirava no alvo errado e tentava acabar com essas emoções ou abafar elas porque elas costumavam ficar tão fortes ao ponto de eu arranjar alguma desculpa para cancelar a ligação ou pelo menos deixar para algum outro dia só que obviamente essas emoções não sumiam nem a pau nem quando o dia tinha sido remarcado para justamente atender ao meu principal objetivo de toda essa situação que não era querer mandar bem na ligação porque pode parecer isso né todo mundo gostaria de mandar bem numa situação como essa mas o objetivo maior do que todos os outros objetivos era na verdade não mandar mal na ligação não parecer um tonto não descobrirem que eu sou burro uma fraude que foi tudo sorte e dado a esse objetivo real as emoções davam um jeito de eu nem me encontrar dentro dessa ligação para eles não descobrirem isso como por exemplo arranjar uma desculpa para cancelar remarcar ou o que seja e como eu falei a partir do momento que você treinar isso eu garanto que a sua vida vai começar a mudar para muito melhor não é rápido não é fácil mas ser honesto consigo mesmo e conseguir identificar o real objetivo que sobrepõe todos os outros objetivos e conseguir mudar ele para outra coisa no caso da ligação mudar de mandar mal ou bem para somente eu quero ver como é a experiência de conversar com alguém que eu acredito ser importante sem querer mandar bem vai mudar suas emoções para você encontra uma pessoa em que o objetivo principal o objetivo que sobrepõe todos os outros objetivos é querer mandar bem em algo independente das falhas no meio do caminho como que é a postura dessa pessoa como que ela ao invés de se afastar da situação ela avança na situação ela fica com todas as emoções e sentimentos alinhados para atacar e não fugir é a diferença entre aprender a usar uma ferramenta ou ser usado por ela lembrando que ser usado por ela é algo muito mais confortável dá para justificar e se afastar da responsabilidade por isso que isso é quase que o comportamento padrão e meio que vem instalado de fábrica na gente mas falando em comportamento padrão tem um outro que eu fico muito feliz em ter aprendido e que você já sabe mas você não sabe na verdade e que é a próxima peça do quebra cabeça é óbvio que tudo muda certo se eu te perguntar as coisas mudam você sem pensar muito vai falar sim se a gente perguntar para qualquer pessoa passando na rua as coisas mudam normalmente é altamente provável que a resposta vai ser sim mudam toda hora a todo momento e como eu falei essa resposta você já sabia mas infelizmente você esquece dela no momento que ela mais serve que é quando você está triste ansioso sentindo qualquer outra coisa ruim ou passando por qualquer dificuldade e tem algo a mais que mesmo assim você não percebe que a gente vai chegar lá mas então sim tudo muda e é a natureza das coisas inclusive é a natureza dos seus pensamentos das suas sensações emoções e se lembrar que essa é a natureza das coisas ajuda a concluir um ciclo muito importante então eu peço que você preste muita atenção no que eu vou falar agora e você não pode se esquecer disso principalmente se você já sabe que as coisas mudam então vamos lá tudo que tem a propriedade de nascer tem a propriedade de morrer não banaliza esse conhecimento assim como está banalizado o conhecimento de que tudo muda né presta muita atenção na profundidade das raízes que isso tem em você e de tudo que você já sentiu até hoje todos os pensamentos e sensações que foram fabricados dentro de você nasceram e morreram algumas viraram memória e até isso um dia vai embora então uma coisa que você precisa aprender é que os nossos pensamentos os nossos sentimentos eles não são confiáveis não por estarem certos ou errados mas porque eles são efêmeros eles vão nascer e morrer o tempo todo esse mecanismo é incontrolável e você não consegue desligar ele e a gente pode discutir em uma outra oportunidade do por que é justo ser assim mas isso gera um efeito colateral avassalador nas nossas vidas quando a gente se apega a cada tentativa do cérebro em pensar algo e saber disso é interessante até para sentimentos felizes ou quando a gente está passando por uma época feliz das nossas vidas adivinha isso vai acabar isso vai morrer e você vai ficar pensando se eu não tivesse feito tal coisa ou me metido em tal situação eu teria continuado a ficar feliz e não isso não existe se algo tem a propriedade de nascer triste que é ficar mais triste por ter ficado triste porque isso é extremamente comum tem uma palavra em pali que é uma língua indo europeia e eu aprendi sobre essa palavra com um professor chamado Joseph Goldstein mas tanto faz os detalhes disso agora e essa palavra ela tem um significado super interessante a palavra é dukkha e a tradução dela é uma confusão entre os tradutores já foi mudado algumas vezes para abranger mais coisas mas de uma forma grosseira e inicial a tradução é sofrimento mas para você entender a complexidade dessa tradução em muitas situações ela é traduzida como alegria e sofrimento juntas ou num contexto que abrange mais a nossa vida a palavra pode ser interpretada como a vida é sofrimento e por mais revoltante que seja escutar que a vida é sofrimento eu pelo menos fiquei super revoltado quando eu escutei isso pela primeira vez se você pensar bem não é algo tão improvável o que é improvável é o efeito positivo que domar isso vai causar em você olha só enquanto a gente tiver o apego de sempre querer atingir e se manter no estágio de felicidade tem que notar que a base da nossa vida não é isso a ótimo aguarda uma hora sentado na mesma posição ou aguarda cinco horas sentado dez horas você vai suplicar para ficar em pé porque em pé vai ser muito mais confortável e agora você está em pé porque isso era o conforto que você precisava e passou uma hora em pé cinco horas em você pensa isso aqui é muito desconfortável eu vou deitar porque deitar é o conforto que eu estou procurando e aí você fica lá deitado dez horas quinze horas o que seja você vai ficar louco para sentar porque agora isso é o confortável e assim vai ser pelo resto da sua vida inteira e tudo que você fizer daqui para frente então nota que a todo momento você está evitando o dukkha o sofrimento ou pelo menos você está mascarando ele com outras coisas sem parar e em qualquer cenário mesma coisa para situações que são super famosas por serem felizes e positivas o tempo todo como sei lá ir para Disney Disney é massa pra caramba mas se você ficar cinco anos preso lá dentro tudo aquilo vai virar um inferno e você vai procurar por mudança então uma das formas de ajudar a trazer tranquilidade para sua cabeça mesmo diante de uma fase ruim é ter certeza que não ficar duplamente triste quando uma fase boa passar porque novamente isso faz parte da natureza das coisas e perder a mão nisso faz a gente produzir um veneno um veneno bem diluído que parece ser projetado para ser assim mas que corrói por completo a nossa tranquilidade ao longo da vida inclusive é sobre isso a próxima peça do quebra cabeça e é a peça que mais está fazendo diferença no meu dia a dia sem sombra de dúvidas alguma onde na verdade eu não vou falar só sobre um veneno mas sobre os dois venenos essa é a última peça antes do puxão de orelha que eu quero dar em você no final desse vídeo e se você chegou até aqui meus sinceros parabéns e eu gostaria de aproveitar rapidamente essa oportunidade para deixar claro que só foi possível tirar um tempo para organizar e produzir um material desse tamanho por conta do apoio dos membros da turma então você que é membro aqui do canal muito obrigado pelo seu apoio e também por estar comigo nos vídeos dos bastidores de sexta que sempre é o meu momento mais legal da semana aqui dentro do YouTube bom esses dois venenos vão explicar muito das sensações ruins da sua vida e vai explicar a principal mecânica da ansiedade pelo menos a que eu pude notar até agora ao ficar me analisando ao longo de todos esses meses o primeiro veneno se chama apego e por mais simples que isso pareça na superfície é talvez a coisa com a raiz mais profunda do que foi falado até agora então quanto mais você se investigar mais você vai observar que um dos maiores vilões da sua vida é o apego a ideias a emoções a objetos tudo que possa fazer o seu cérebro ficar fisgado tanto faz o que seja e a mecânica é o seguinte toda vez que você se apega se agarra em algo instantaneamente você está produzindo veneno de volta da mesma forma quando você levanta um peso nesse exato mesmo momento você já está gastando energia é uma troca que não tem como não existir dado ao objetivo de levantar um peso e obviamente quanto mais tempo você ficar segurando esse peso mais esgotado você vai ficando e a dinâmica do apego versus veneno é exatamente a mesma coisa fica fácil observar isso em pessoas que passaram décadas apegadas a algo ou toda hora apegada a alguma coisa chegando em algumas situações ficar visível na pessoa que ela foi consumida pelo veneno produzido por essa relação por essa troca mas o importante agora não são as outras pessoas é você e você não escapa disso eu não escapo disso é uma luta constante e se você parar para observar é como se o mundo inteiro incluindo você fossem feitos de velcro toda hora você está se fisgando num clickbait do mundo real do mundo material e pior ainda muito pior na verdade é toda hora você está se fisgando num clickbait da sua mente ela é a melhor de todas em pegar uma notícia que vai morrer no tempo naturalmente e fazer um drama em cima disso para você ficar fisgado e fazer isso trocentas vezes durante o dia desde que você acorda até a hora que você vai dormir então toda hora que você precisar se mexer ou mudar algo quanto mais fisgado grudado e apegado mais tudo fica truncado e com atrito ao ponto de você se perguntar se a vida deveria ser assim tão sofrida e a resposta é assim não e no momento que você começar a abrir a caixinha do apego para ver o que tem dentro você vai falar não 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 é possível que isso também faz parte desse problema e muita coisa faz desde as mais bobas mas que o trade-off continua sendo veneno por exemplo esses dias eu estava explicando um negócio para Renata a minha esposa eu não introduzi ela antes mas para quem não conhece é a Renata e ela estava sentada no computador e eu falei para ela clicar em tal lugar só que ela não estava achando o cursor na tela e eu já tinha achado e ela ficou lá meu deus onde é que está esse treco e ficou movendo o mouse para lá e para cá e eu ali já super apegado em saber onde estava o mouse onde tinha que clicar querendo que o negócio fosse clicado me sentindo frustrado até me tocar caramba para que tanto apego em querer que esse treco fosse clicado eu estou ultra apegado ao que ao meu tempo mas caramba vai ser uma situação de segundos e no momento que eu percebi isso eu percebi o meu apego ao tempo eu cortei isso pela raiz e consegui voltar ao normal e antes de eu explicar por que que essa mecânica gera ansiedade deixa eu antecipar o segundo veneno que é o contrário do apego que é aversão da mesma forma que o apego toda vez que você sente aversão extrema ou não você gera veneno parece que até um mecanismo de soma zero por exemplo num ápice de aversão você se afastou de uma situação de uma ideia mas como troca levou consigo algo ruim que não dá para descrever em palavras e não precisa ser uma situação grave pode ser até ok é um sinal importante mas em cima disso a maioria das pessoas vão criar uma aversão a essa situação que muitas vezes gera um sofrimento muito maior do que o próprio sinal sensorial da água encostando na pele e para completar sua visão sobre tudo isso sabendo como o mundo está hoje para um pouco para lembrar quantas pessoas você conhece que estão super apegadas a certas ideias tem super aversão a outras e como que está a alma dessa pessoa na sua percepção ou até quando você entrou em certas discussões como que ficou a sua sensação quando você estava super apegado a uma ideia e quando você não estava apegado a diferença absurda entre essas duas situações como que você contribui de formas diferentes e como que você sai delas para fazer outras coisas até porque você pode ter ficado tão apegado à sua ideia ou ao que aconteceu que você vai arrastar isso por sei lá quanto tempo e é muito louco notar o quanto tempo do presente a gente gasta apegado em eventos do passado ou em eventos do futuro nada dessas duas coisas existem são só memórias ou imaginações sendo confeccionadas dentro do nosso cérebro mas a gente torna tão estúpido quanto você acordar um dia sozinho e a sua casa inteira está em chamas tudo pegando fogo toda a sua família já está lá fora te chamando e a coisa mais sábia a se fazer é sair correndo pela porta da casa mas ao longo disso você vai parando para pegar uma escova de dente depois uma caneta depois um stories até porque você tem uma justificativa muito clara e inquestionável que é o fato de um stories sumir depois de 24 horas não é mesmo? E aí você vai com a sua jornada toda truncada até conseguir sair pela porta e sabe por que eu gosto dessa analogia? Porque a nossa vida é isso o nosso dia a dia é exatamente isso você acorda a chapa está quente e você está fazendo o que ao longo do dia está se apegando em quais coisas exatamente? Mas agora como que essa mecânica de ficar travado ao se apegar nas coisas gera ansiedade? Ótima pergunta e é extremamente simples toda vez que você está apegado em algo que existe e você perde essa coisa você fica triste e toda vez que você está apegado em algo do futuro você fica ansioso e você consegue imaginar várias coisas lá nesse futuro e no momento que você se apega a uma dessas imaginações você não vai querer mais se perder não vai querer largar disso e isso vai gerar a ansiedade imagine que você tem um carro em que você é super apegado e alguém rouba esse carro naturalmente você vai ficar triste você não vai ficar ansioso agora se você fez uma contra proposta para comprar um carro que você se apaixonou mas você não sabe da resposta ainda se vão aceitar ou não só que você já imaginou o seu futuro andando com carro como as coisas ficariam mais fáceis na sua vida você já se pegou essa imaginação ferrou ansiedade isso aconteceu comigo recentemente no processo de contratar editores aqui para o canal eu estava fazendo e estou fazendo de forma manual envolvido pessoalmente nesse profissional e eu estava super preocupado porque eu não queria perder nenhum editor no meio do caminho principalmente porque eu já tinha analisado o trabalho de várias pessoas e todas eram ótimas e por mais feliz que eu estava sobre tudo que estava acontecendo tinha voltado uma ansiedade e eu parei tudo e analisei ué por que eu estou ansioso se um monte de gente massa entrou na seleção e pimba é tão óbvio agora que o bug foi encontrado bom mas eu tinha imaginado a minha vida no futuro com a ajuda dessas pessoas e o tempo que isso ia me liberar para trabalhar em outras coisas de valor aqui para vocês um cenário sensacional no futuro que eu tinha me apegado e que eu não queria perder mais me gerando ansiedade aí o exercício foi perceber que o futuro não existe eu não dono de ninguém e no limite querendo ou não tudo é um empréstimo sabe até o meu corpo é algum emprestado que vai ser devolvido para a natureza lembra que as coisas que tem a propriedade de nascer tem a propriedade de morrer só que aí você pode estar se perguntando ah mas então dado a isso eu não vou me apegar mais a nada e não vou gostar o prêmio de receber dois puxões de orelha e o primeiro se chama quantidade limitada de interações sabendo que você não deve se apegar a nada porque no limite nada é seu e nada vai ficar com você valoriza enquanto essa coisa está com você valoriza porque você tem uma quantidade limitada de encontros com essa coisa e esse conhecimento é chocante e quem mencionou isso foi um neurocientista e filósofo chamado Sam Harris por exemplo eu não me lembro qual foi a última vez que eu pisei numa praia praia de verdade sabe com areia solzão pessoal curtindo e o que me deixa encolcado é que na última vez que eu estava na praia eu não fazia a mínima ideia que aquela lá era a última vez pelo menos até então eu não gosto muito de praia mas dado a isso sabendo que eu tenho uma quantidade limitada de que a próxima vez que eu botar o pé numa praia eu vou sinceramente curtir porque eu vou ter a consciência que essa pode ser a última vez que eu vá a uma praia e quando você projeta isso para tudo na sua vida que é onde vem o choque por exemplo os meus pais são vivos e eu sou muito grato por isso mas é inquestionável que eu tenha uma quantidade limitada correto um dia vai ter um último encontro e eu não sei qual que é um dia vai ter um último encontro com meu irmão o Guga com a Renata e eu não sei qual vai ser um dia vai ter a última vez que eu vou pegar o meu filho no colo como um neném e eu não sei qual vai ser então tenta curtir esses momentos tenta ao máximo ficar no presente e eu sei que é difícil e apesar de que eu fiz esse vídeo isso não me transforma em alguém especial que dominou esses assuntos é difícil para mim também e eu preciso de bobos da corte para me distrair em vários momentos mas é um exercício muito bom você estar atento no presente e sabendo que esse pode ser o último encontro com uma certa pessoa ou com uma certa situação aí eu faço isso agora toda vez que eu preciso unir o Oliver quando ele está se matando de chorar ao invés de ter uma aversão natural a essa situação do berro e do choro eu me esforço ao máximo para pensar que talvez essa possa ser a última vez que eu o nino na cobertinha dele e se for eu queria estar consciente disso conectado com isso eu acho muito engraçado quando eu estou no trânsito e eu faço alguma besteira e alguém sai acelerando xingando e antes eu ficava super apegado no que aconteceu e arrastava isso por dias né mas hoje eu acho uma pena eu penso poxa pessoa a gente tem uma quantidade limitada de encontros possivelmente esse foi o nosso único encontro das nossas vidas e a gente gastou assim que pena mas daí um contraponto super válido que você possa falar que a minha vida não é tão calma assim para eu conseguir pensar dessa forma e excelente eu entendo perfeitamente e isso abre oportunidade para o último puxão de orelha minha vida é ruim isso eu também aprendi com Sam Harris inclusive vários conhecimentos dentro desse vídeo foram extraídos do trabalho dele e tem esse último que não foi nem um puxão de orelha foi na verdade um tapaço de mão aberta foi ótimo foi tão bom que eu vou precisar deixar ele dar em você porque mistura várias coisas que a gente conversou aqui no vídeo e ele começa de uma forma super simples mas calma porque o caldo começa a engrossar olha só a sometimes think of bad things that haven't happened to me I might think that I haven't been diagnosed with a fatal illness I'm not caught in a war zone and I think of all the people on earth in that moment who are suffering those sorts of dislocations in their lives and then I reflect that if I were in their shoes I would be desperate to get back to precisely the situation I'm now in just stuck in traffic and late for an appointment but without any real care in the world I noticed this at dinner the other night with my family everyone seemed to be in a fairly mediocre frame of mind we were all in some way disgruntled or stressed out I had a million things I was thinking about and I suddenly noticed how little joy we were all if I had died yesterday and could have the opportunity to be back with my family I thought of how much I would savor this moment right now and it totally transformed my mood it gave me instantaneous access to my best self and to a feeling of pure gratitude for the people in my life just think of what it would be like to lose everything and then be restored to the moment you're now in however ordinary you can reboot your mind in this way and it need not take any time the truth is you know exactly what it's like to feel overwhelming gratitude for your life you are in an unusual situation there are at least a billion people on earth at this moment who would consider their prayers answered if they could trade places with you there are at least a billion people who are suffering debilitating pain or political oppression or the acute stages of bereavement to have your health even just sort of to have friends even only a few to have hobbies or interests and the freedom to pursue them to have spent this day free from some terrifying encounter with chaos is to be lucky just look around you and take a moment to feel how lucky you are you get another day to live on this earth enjoy it a todo momento, sobre os seus próprios pensamentos, vai ser a coisa mais libertadora que você possa fazer nos próximos meses e nos próximos anos da sua vida e vai habilitar espaço para o que realmente possa ser construtivo para você e principalmente para a vida das pessoas que estão próximas de você. No mais, eu ficaria eternamente agradecido se através do apoio pelos membros do canal, você acessasse o PDF com o resumo que destaca os principais pontos desse vídeo aqui para você revisar também o conteúdo inteiro e aquele tópico extra. O link está na descrição. Fechado? Valeu!